Queridos e queridas do Papo de Homem, sejam muito bem-vindos a esta primeira aula deste módulo. Meu nome é Rodolfo e eu vou te acompanhar aqui em parceria com a Havaianas em todas essas aulas para a gente falar muito sobre moda e estilo. Nesta aula específica a gente vai falar de um tema levemente polêmico que é É preciso estar na moda para me vestir bem? Então pega alguma coisa para você beber aí, beliscar e vem comigo que eu te conto tudo. A primeira coisa que você precisa entender para essa aula e também levar para a sua vida como conhecimento é que moda é uma característica e não um juiz de valor. A moda está muito associada a eventos que estão acontecendo neste momento, nas nossas vidas e também fatos atuais. São a partir desses fatos que as marcas e os estilistas aplicam para fazer novas coleções. Então quer dizer que ela é temporal e perecível. A moda ela traz sim essa sensação de atualidade, principalmente quando você consegue colocar de forma inteligente elementos dentro das suas combinações de roupas. A gente está muito acostumado a associar moda com qualidade, mas nem sempre moda e o vestir-se bem estão de mãos dadas. O vestir-se bem ele tem um conceito um pouquinho diferente da moda. O vestir-se bem é quando você consegue com perfeição mostrar a sua personalidade e as características dela através da sua roupa, em qualquer que seja o momento ou ocasião. Um bom exemplo para você entender exatamente o que eu estou falando é o T'Challa, o rei de Wakanda do Pantera Negra. Ele está muito bem vestido em qualquer ocasião que ele aparece no filme, seja num rolê mais casual e também social. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. O vestir-se bem é quando você consegue expressar a sua personalidade em qualquer que seja o evento ou momento da sua vida. Resumo da aula de hoje se você perder alguma coisa, anota aí. Moda é uma característica e não um juízo de valor. Moda e o vestir-se bem nem sempre andam de mãos dadas. O vestir-se bem é quando você consegue perfeitamente expressar através das suas roupas a sua personalidade. Se você gostou do conteúdo, fica para a próxima aula que a gente vai falar sobre estilo. A gente vai te dar dicas práticas de como você pode identificar e melhorar o seu estilo da melhor forma possível.